Deixei meu filho uma vez em cima da cama Falei, Jesus, eu estou indo, só tu sabes Mas quando eu cheguei na minha casa Ele estava em pé E disse, mãe, eu fui curado E eu sabia que era no mesmo horário que eu estava adorando Então quando vocês estão adorando, Deus está visitando Deus está indo onde os teus pés não pode ir Onde as tuas mãos não podem tocar O Senhor está indo lá Quem me vê cantando pensa E que nesta vida eu nunca tive motivos pra me acabar de chorar Quem me vê cantando nunca imagina A tampada de noites escuras Pensa que a minha vida foi só viver feliz E só cantar Mas não O deserto Os pés doendo com as furadas dos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei E eu disse que você já disse Senhor, será que eu vou morrer neste caminho? Mas quando eu achava que estava só O Senhor O Todo-Poderoso Já apareceu da tua vida? Me relembrava das promessas Me falava das coisas que Ele já me fez E com palavras de conforto me dizia Senta aí, Fabiana, vamos conversar Lembra da nuvem de dia? Eu fui eu Lembra da coluna de fogo? Eu fui eu Eu te abençoar Eu te abençoar Eu te abençoar Onde colocar pé Abençoado será Eu dou, eu dou, eu exalto E se eu quiser te abençoar E se eu quiser te abençoar Quem vai compender? Dá um grito de glória a Deus aí Você que é batizado com o Espírito Santo Solta essa língua estranha aí Destrava essa boca em mão Dá glória a Deus Lembra da nuvem de dia? Eu fui eu Lembra da coluna de fogo? Eu fui eu Eu já fiz pedra, jorrar, água Pra você sobreviver Você lembra do leito do hospital que eu te tirei? Você lembra daquele acidente que eu te livrei? Então abre a boca Então abre a boca Porque eu cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te detar E se te acusar Eu defendo você E eu te abençoar E eu te abençoar Onde você colocar teu pé Abençoado será Eu dou, eu dou Exalto comigo E eu abato E eu abito E eu te abençoar E eu te abençoar Eu sou Eu sou E eu posso matar E eu posso viver Eu posso exaltar E também posso obter E se eu quiser Te abençoar Quem vai se meter? Levanta suas duas mãos Dá glória bem gostosa Um Senhor Aleluia E eu vou te abençoar E eu vou te abençoar